Um pássaro pousou Na minha janela Olhou pra mim, cantou e depois voou Um pássaro pousou Na minha janela Olhou pra mim, cantou e depois voou Quando orelha já estava longe Voou, voou, voou Voou, voou Foi um recado do meu amor Um pássaro me trouxe Pra eu voltar bem depressa Bem depressa A saudade está apertando Vou logo cumprir Minha promessa Um pássaro pousou Na minha janela Olhou pra mim, cantou e depois voou Um pássaro Um pássaro pousou Nunca vou te amar Vou contando os dias e as horas Um pássaro Um pássaro Pássaro pousou Na minha janela Olhou pra mim, cantou e depois voou Orelha Um pássaro Um pássaro Tendo orelha Tendo orelha Já estava longe Tendo aロtem Ovo 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 Ovo